Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui pra agradecer pra vocês os jogos grátis da PSN Plus de agosto de 2022. É isso aí pessoal, lembrando que você que tem aí um Playstation 5 ou um Playstation 4 e tem uma assinatura ativa da PSN Plus, seja qualquer nível dela, você vai ter acesso a esses jogos aí de graça aí pra você ter na sua conta pra jogar o tempo que você quiser. Então, vamos lá, não vamos perder tempo e vamos começar logo com o primeiro jogo dessa semana que é um jogaço que é ele, Yakuza Like a Dragon ou Yakuza 7 também, depende de como você quiser chamar. E é isso aí, a primeira versão dos jogos de Yakuza em que você não controla o Kiryu, você controla o novo personagem, o Ichiban aí, e o jogo também tem uma mudança bem grande aí na franquia Yakuza, que era um jogo de briga de rua, né, de porradaria ali, você aperta o botão ali, dá o soco, não sei o que lá, e agora virou um jogo de RPG de turno, cara. Mas, mesmo assim, continua com todo aquele carisma e aquela carona de Yakuza, cara. Ainda é um jogo muito focado em porradaria, é um jogo muito focado em diversão e é um jogo focado em o que? Yakuza, óbvio, na máfia japonesa. Então, muito da hora, cara, divertidíssimo, tem uma história muito legal e muito complexa, vários minigames para você jogar e fazer durante o jogo, então, um jogo completasso aí, que vale muito a pena você gastar o seu tempo aí nele, cara, é espetacular. Depois, temos também, isso que você está vendo na tela, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, aí o remake que saiu do Tony Hawk 1 e do Tony Hawk 2 lá do Playstation 1, cara, e é também um jogo fantástico, já trouxe aqui no canal para vocês, eu já fiz 100% desse jogo, cara, não platinei porque tem uma conquista online e eu não gosto de jogar muito online no Tony Hawk, mas tem aí, cara, o 1 e o 2 copilado para você com gráficos da nova geração e o gameplay aí, cara, quase idêntico ao gameplay que a gente tinha lá no Playstation 1, óbvio que com melhorias para ficar mais atual, cara. Então, é isso que você tem, cara, é um jogo espetacular, muito, recria demais aquele sentimento que a gente tinha jogado no Play 1 e no Play 2, tem modo online, tem modo offline, tem um monte de coisa para você fazer, vale muito a pena e, né, é Tony Hawk. E para terminar, temos aqui Little Nightmares, cara, um outro jogaço que eu também já trouxe aqui no canal, que é um jogo de plataforma de terror, cara, você vai passando pelas fazinhas ali e vai tendo que fazer uns puzzles e plataforma ali que você vai ter que se esconder dos inimigos e tal. E ele é um terror, assim, bem parecido com um negócio meio estúdio Ghibli, assim, para quem está ligado no mundo das animações, que é um terror bonitinho, assim, né, os personagens são bonitinhos, até os monstros, eles são meio, é tudo meio cartunesco, não é nada muito levado ao realismo. Então, e ele é bem maluco também, então, cara, é realmente um jogaço. Tem uma história sensacional também por trás dele e vale muito a pena você jogar. Mas é isso aí, esses aqui foram os três jogos aqui de graça desse mês de agosto de 2022 da PSN Plus. Deixe nos comentários aí sobre o que você achou desses jogos, gostou, não gostou e também não esquece de deixar aquele comentário aqui para dizer que outros jogos você gostaria de ver que a PSN Plus aí lançasse aqui todo o mês para a gente, né, cara? E também agora não esquece de quê? Deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... E aí E aí Tchau.